Olá, tudo bem com você? Vamos para uma super dica? Vamos lá, vamos falar sobre atividades perigosas. O artigo 193 da nossa CLT traz lá o rol das atividades consideradas como perigosas. Então tem lá, inflamáveis, explosivos, energia elétrica, chama atenção aqui que energia elétrica alta, atenção, aquele empregado que sobe no poste, tá? Vamos repetir, inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança pessoal, segurança patrimonial, motocicleta, motoboy, mototaxista e também lembra da OJ 345 da SDI 1 do TST que fala na radiação ionizante ou substâncias radioativas. Então essas são as chamadas atividades perigosas. De novo, vamos lá, inflamáveis, explosivos, energia elétrica, segurança, motocicleta, radiação ionizante ou substância radioativa. Pois bem, o artigo 193, no parágrafo 1º da CLT, fala que se o empregado lida com atividade perigosa, fará jus a um adicional de 30% sobre o salário base, salário básico, salário contratual. Eu estou repetindo porque isso é sinônimo para a gente, base, básico ou contratual sem as demais parcelas. Então você tem que olhar sempre nesse momento da periculosidade para ver qual é o salário básico do empregado. Ah, é 3 mil, mas tem vários penduricários e no final dá 5 mil que ele recebe e coloca no bolso. Não, se ele trabalhar a quantidade perigosa, não é 30% sobre 5 mil no meu exemplo, claro que não. Vai ser só sobre o salário base, básico ou contratual sem as demais parcelas. Previsão, repito, artigo 193, parágrafo 1º da CLT. Mas atenção aqui, abre bem o olhão que nós temos uma exceção interessante prevista na jurisprudência do TST na súmula 191. Súmula OJ não cai não, né? Despenca na prova. Pois bem, a súmula 191 do TST no item 1 reforça essa ideia. Adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário base, básico ou contratual. Nós temos que ficar muito esperto nas provas em relação ao eletricitário. Muito bem, se a prova contar que é um eletricitário contratado sobre a esde da lei 7.369 de 85, 7.369 de 85, esse empregado vai fazer jus ao adicional de periculosidade sobre todas as parcelas, sobre tudo, sobre a totalidade das parcelas. Não só sobre o salário base, básico ou contratual. Não, para esse eletricitário específico contratado sobre a lei de 85, ele recebe o adicional de periculosidade sobre tudo. Acabou. Ah, mas se tiver uma norma coletiva, o TST diz, nem norma coletiva pode determinar a incidência só sobre o salário base, básico ou contratual. Essa é específica. Porém, nessa mesma súmula 191, agora no item 3, é dito o seguinte. Ora, em 2012 houve uma alteração nessa lei do eletricitário, não foi? Foi. Se for o eletricitário contratado após a alteração da lei ocorrida em 2012, ele receberá o adicional de periculosidade sobre o salário base, básico ou contratual, sem as demais parcelas. Então, se for posterior a 2012, aí ele cai na vala simples, comum de todo mundo, do artigo 193, parágrafo 1º da CLT. 30% sobre o salário base, básico ou contratual. Então, em prova, ele tem que te dar essa informação. Se é um eletricitário contratado antes de 2012, que foi a alteração da lei do eletricitário, aí é 30% sobre tudo. Agora, se é um eletricitário contratado após 2012, o ano da alteração da lei do eletricitário, aí é só sobre o salário básico ou contratual, seguindo aqui a regra. Fica esperto quanto a isso, que é um ponto importante, um ponto interessante. Então, vale a pena a gente ver as exceções também. Bons estudos, conta comigo se você precisar e nunca se esqueça, claro, trabalho não dá trabalho. Tchau!